Tá gravando? Tá gravando? Aquele jeitão MCVT cria só as braba Deixa a batida rolar, nós tá pra frente, aquele jeitão Tá de frente aí o irmão Rodrigo, tem que respeitar Ô pai, obrigado por mais um dia, independente dessa vida O plantão passa a teguinha, só as braba do cria Acende aquele balão, aquele escanqueado E nós só tem que agradecer o goiabada e o bravo Liberdade pro paizão, nós tá sem ambição Tenta feitar o papo dos artes, sem direito a caixão E por aqui tá mó paz, barulho de sucessada O pau quebrar sinistro, mas tá tudo dentro de casa Quando o tempo fechou, nós viu foi quem é quem Escalação da seleção, que deu tchau pro lão Tem o gênio, o corola, tá maluco, o parazinho Mas na equipe está estressado, gostei o pai CTT, barba branca, menor WJT, imperador Ronin, o avião e o HD Fofão, talibã, gaúna, inseto e o cravinho Doca, o VTN, Léo, Moura e o sapatinho Giló, o cavanhaque, P.K. e o Andrezinho Capacete, Santa Lúcia, o pingue e o novinho Então aperta o balão, aquele escanqueado E nós só tem que agradecer, goiabada e o bravo Aperta o balão, aquele escanqueado E nós só tem que agradecer, goiabada e o bravo Nós só tem que agradecer, o goiabada e o bravo Liberdade pro paizão, nós tá sem ambição Tenta peitar o papo dos astros É tudo no rajadão, aquele jeitão Iluminado, é o goiabada e o Johnny Bravo O bravo, abençoado Então solta o terror de São Conrado Canta Rocinha, quer ser hino? Iluminado, é o goiabada e o Johnny Bravo O bravo, abençoado Então solta o terror de São Conrado Quem tá de frente é o Will Rambodril Ele quer ser eu na favela, quer tá no meu lugar Mas não sabe o que eu passei pra me poder chegar Quem nós fez o jogo virar, mas foi na bala E hoje daquele jeitão, equipe brava e o goiabada Todos pelo R, que é nosso paizão E hoje mais de quatro anos, vivendo a melhor gestão Que a paz vai permanecer, e nós que permanece Nós só queria a liberdade, do paizão 5x7 O crime rola normalmente, vai pro prédio estar com o gerente O gerente tem que ter visão, não pode deixar subir pra mente A gestão é inteligente, muito mais pra frente E toda hora tá chegando um calibre diferente Conta a conta tudo monitorado, a visão tá saindo no rádio Pra mim logo o tempo tá fechado, só de verdade do lado Eu sofri, mas não traí, que eu não sou de abandonar Foi nós que ritmo essa porra pra tá do jeito que tá Que eu sofri, mas não traí, que eu não sou de abandonar Foi nós que ritmo essa porra pra tá ligado Pra tá do jeito que tá A pedido do quero quero, a pedido tá maluca A pedido do testa, e capetinha, e zangado Valeu taradão, valeu negresco E pretinho, valeu dicão Valeu meu mano FB da jogada Meu mano LG, meu mano Lorde É bandido pra cara, se eu falar geral Vou ficar aqui até amanhã, sabe como é que é né Tropa do cachopão, tropa da Dioné Vila Verde, Viet É pra todos meus amigos, Ê Jimmy, Ê Breninho Ê Paulo maluco faixa preta Pra finalizar do jeito certo 2B, BV, 2B, BV, 2B, BV, nós é Rogério até morrer 2B, 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 nós é Rogério até morrer 2B, BV, 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 caralho esse é bravo Nós é Rogério até morrer 2B, BV, 2B, BV, 2B, BV, BV, 2B, BV, 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 BV,mos é Rogério até morrer 2B, 2B, BV, 2B, quem tá de frente é o Ioram Rodrigo, tem que respeitar É o bicho